Hoje aqui no Roblox eu vou ter que capturar personagens de anime pra poder ficar mais forte Sim, exatamente, como se fosse um Pokémon Então tu quer saber quais personagens eu capturei e quão forte eu fiquei? Bom, fica da final pra você poder descobrir Logo de início eu já começo aqui com uma espadinha muito bonita Que se eu clicar, mano, olha só, eu ganho tipo algum atributo aqui do ladinho E com esses atributos eu posso vir aqui pra derrotar uma galera, mano Pô, ruim que o dano que eu dou é muito baixo, mano, mas ele vai escalando, já é um avanço Tá, mais um pouquinho e derrotei o primeiro Que no caso é o Tomioka Ah, eu posso tentar capturar ele Ah, mas eu não capturei, eu sei que ele transformei em dinheiro Tá, interessante, entendi Então se eu vir aqui, tirar de novo toda a vida do Tomioka E agora clicar em quê pra tentar capturar Ah, eu capturei ele como Pokémon Que da hora E agora ele fica aqui do meu ladinho, que provavelmente me deixa mais forte, ó Exato, agora eu tô mais forte Tá, entendi, entendi muito bem já como funciona Vou capturar mais um Todoroki Perfeito, fi, olha só, já tô ficando com o exército E eu vou usar esses dois Todorokis Pra poder vir aqui, ó, e derrotar o Obanai, ó Já tô dando aqui 200 de dano Obanai solado O problema é que eu não tenho dinheiro pra poder capturar ele Então eu vou ter que vender Mas tá, agora eu acho que eu vou ter dinheiro Deixa eu ver aqui, mano Solado, tá, tenho Cat Pô, ele veio também, mano Será que ele é mais poderoso que o Tomioka? Deixa eu ver, acho que dá pra descobrir aqui em personagem Ah, ele é mais poderoso sim, mano Compensa mais, se liga Ele aumenta, nossa, muito meu multiplicador Tô dando 400 de dano Tá, e se eu quiser então aqui vir pra parte da frente Ah, tem personagens novos Se liga, aqui tem uma Nezuko Nossa, mas ela tem um milhão e pouco de vida, velho Tá, ela não dá agora não Mas nessa parte aqui do lado a gente tem Zenitsu Ah, é o Zenitsu Nossa, pior que ele ainda tem muito HP, velho Preciso de alguém mais fraco Tá, achei o candidato perfeito Que no caso é o Tokito Derrotei aqui meu primeiro Tokito Só que ele é noventão Isso ainda não tem, então eu vou vender ele, velho Que boa Agora como eu já tenho dinheiro O próximo Tokito eu vou tentar capturar Beleza, tirei bastante HP já E catch Será que funciona? Ou não? Ah, funcionou Boa Vem aqui E equipe os meus melhores Nossa, velho O Tokito dá 5.8 É um multiplicador muito mais alto E só por curiosidade Será que tem um jeito de eu acelerar o meu progresso? Tipo, falando com esse Rengoku Premium Deixa eu ver É, falando com ele Ah, eu ganho mais poderes Bom, mas eu já sou Premium no Roblox Então provavelmente eu já tenho esses poderes Tá, entendi E aqui do lado? Ah, eu tenho aqui um Sonic Nichirin Que é uma espadinha aqui Eita, eu posso comprar muita coisa Calma, meu Deus É muita coisa mesmo Posso comprar um dragão E uma espada É, até que dá pra comprar mais uma coisa Mas eu vou falar que eu gostei muito desse dragão da espada, hein Vou pegar um dragãozinho Por 200 e poucos bubukes E agora eu vou aproveitar também, mano Pra pegar o pack da espada Tá, agora aqui Weapon Equipo a minha espadinha E olha que da hora, mano A gente tem a espada do Zui Ah, eu tô com as duas Que zica E o dragão Ele é na verdade uma montaria Ah, que maneiro Caraca, eu gostei muito disso aqui, velho Nossa, eu já tô muito, muito mais roubado Tome, tome Tá, eu tô dando 6 mil de dano E esse ovo? Ah, eu fui passado de otário Dá pra pegar essa Nichirin ali, mano Tá, eu vou tentar abrir aqui, então Deixa eu ver meu primeiro patch Ele é um... Ah, patch não arma É uma biche Nichirin Nossa, eu fui muito passado de otário, mano Nossa, que absurdo Pera Tiro 3 espadas Eu só fico com uma espada nas costas Tá, maneiro demais Eu vou só vir aqui agora, velho Onde tem aqui os meus manos Tokito E eu vou farmar eles Porque eu já tô muito mais forte Então, ó Tá muito mais fácil Eu tô dando 12 mil de dano Tem hora, mano Pô, na verdade com esse dano ainda Eu posso tentar pegar uma galera melhor, né Tipo um Zenitsu aqui Exato Tentar pegar ele aqui Será que ele vem? Ah, falhou Pô, primeira vez que falha Tá, outro Zenitsu Por favor, amiguinho Vem cá, entra Será que ele entra, mano? Entra aí, por favor Caraca, falhou de novo Que azar Aí, mano Um deles entrou Peguei o multiplicador Desses Zenitsu aqui Ele é de 9.8 Minha nossa Tá, peguei aqui mais Alguns Zenitsinhos Já dá uma boa melhorada Aqui no meu time Ó, se liga Mano, montado no dragãozão Com os Zenitsos do lado Tem um Zenitsu pelado aqui, mano O que que é isso? Oxi Por que que meu Zenitsu tá pelado? Uai Mó nada a ver, velho Por curiosidade Tô vindo aqui na loja Posso comprar algo diferente? Ah, eu não posso, mano Eu queria muito poder comprar Alguma espada diferente Mas tá Pra eu poder ir pro próximo mapa agora Eu vou precisar de 220 mil de dinheiro Que é bastante coisa, mano Nossa, eu tô tentando derrotar esse Urokodaki Que eu demoro Eu acho Que pra eu poder conseguir fazer isso É, eu vou ter que realmente derrotar alguém antes Porque, ó Esses caras aqui Tipo, Gilmei Tá demorando muito, mano Então eu acho que o lance Vai se vir aqui Focar na Nezuko Exato, ó A Nezuko dá pra derrotar um pouquinho mais rápido já Será que eu consigo capturar uma? Nossa, não, velho Isso aqui não é muito fácil, não Consegui capturar aqui uma Nezuko Não só ela, na verdade Como agora eu tenho três E eu posso fazer um time delas E, mano, elas são muito boas Porque elas têm um multiplicador de 17 E o mais da hora É que aqui perto delas Tem os Tanjiro, tá ligado? Tanjiro é esse daqui Que já tem um HP a mais Mas como eu tô com um multiplicador muito bom Já que são as Nezukus Eles começam a tomar um dano muito alto, velho Eu tô quase, quase Indo pra 400 de dano No caso, 400k de dano Ó, cheguei já, 400k E será que eu consigo capturar um Tanjiro de primeira, mano? Tipo, vai, joga a Pokébola nele Entrou, será? Entrou, caraca De primeira mesmo E o multiplicador do Tanjiro é de Nossa, 28 Ele é ainda muito melhor que a Nezuko Consegui aqui montar um timezinho de Tanjiro, mano Se liga, se eu equipar aqui os melhores Eu tenho três Tanjiro multiplicando por 28 Mas eu queria, velho Aumentar a capacidade do meu time Porque, sendo bem honesto Eu sinto que ela ainda tá bem baixa Então, comprando aqui E equipando os melhores Agora, nossa Eu posso equipar seis personagens E dano hit Mano, tá subindo muito mais rápido Tá, tipo, subindo muito, muito mais rápido Eu tô quase, por sinal No um milhão de dano, ó Na verdade, agora eu bati um milhão O que significa que Será que eu já posso vir farmar aqui nos Guilmei, mano? Ah, pô, eu até posso Demora um pouquinho Mas acho que funciona Eu só não sei se vai compensar Ó, Guilmei solado Nossa, mas eu vou ter que vender Que eu não tenho dinheiro Mas eu tenho dinheiro O ruim que ele deve ser chato Pra entrar aqui só É, tentei jogar aqui a Pokébola No primeiro e não entrou Meu Deus, me desejo em sorte Mulher, que eu fiz a boa Na falta de um Guilmei Eu tenho agora, no momento Seis Inclusive Um Guilmei pelado aqui Por algum motivo Mas, ó Agora, véi O meu dano já tá em 5 pontos Alguma coisa Milhões O que é muita coisa mesmo E acho eu que já é o suficiente Exato Pra eu poder vir aqui na Shinobu E tirar um danão dela, mano Isso que ela tem 280 milhão de vida O que é muita, muita coisa Deixa eu ver Aqui também rank Ah, eu posso dar rebirth Tá Tá Rank up Que maneiro Uma animação Super Saiyan Caraca Tá, aconteceu alguma coisa Fora o meu dano Ah, não Agora o meu dano vai ter que aumentar tudo de novo Mas ele tá aumentando muito mais rápido, velho Tipo, nossa Muito mais rápido mesmo E pra eu poder dar o próximo rebirth agora É com 69 Mas eu posso dar um aqui pro Robux Que é 99 Mano, é muito barato Ó, subi de rank E agora cada hit Meu Deus Olha a velocidade que tá aumentando, mano Que bagulho quebrado Meu Deus, velho Ó, de novo Rank, Robux Ah, tá Eles deram uma limitada Ó, conforme eu vou subindo por Robux Também vai ficando mais caro Que faz muito mais sentido agora Eu também tenho aqui algumas conquistas Tá, peguei Acho que eu tenho ganho algumas coisas Aqui algumas coisinhas também Não Tem aqui na minha mochila Tá, não sei o que é isso não, na verdade E spin Ó, eu posso tirar de graça Direi, será que eu pego algo bom? Seria bom pegar megume, hein Existiu Existiu a chance Tá, existiu a chance Muito bem Agora é só ficar batendo aqui, mano Que meu dano tá subindo muito rápido Capturei aqui uma shinobu E assim como eu fiz com o Gyomei, velho Eu já tenho aqui mais algumas Então equipando os melhores Três shinobus e três Gyomeis É meu time atual Eu vou aproveitar pra tentar derrotar Esse carinha aqui de ouro Que ele me chama muita atenção, mano E eu já tô dando muito dano, velho Meu Deus do céu O cara tem 1.7 bilhões de virotoma retano, fi Ó Tome, tome, tome Soladinho Ah, dá pra tentar capturar ele, velho Mas acho que não dá, né Boss Tá, não sei se dava ou não Mas eu tive azar, não consegui E o bom é que agora eu posso solar esses bosses aqui, velho Se bem que eu acho que eu nem vou tentar capturar eles, mano Eu vou só solar aí, ó Eu tipo, eu solo eles Eu vendo Eles dão uma boa granosa Pra eu poder ir pro próximo mundo Que é 220 mil E com mais esse aqui Perfeito Entra aqui no mundo ninja Sim, pode desbloquear Uh Ah, mano Será que se eu comprar Eu vou ser feito de otário, velho Que Eu tô gastando os robux Ultimamente em vídeo de Roblox Que não tá valendo muito a pena Eu vou confiar Eu vou comprar Que vai que melhora muito a minha vida Então comprei Tá comprado Espero não me arrepender Nossa, parece que eu peguei aqui uma galera exótica Tá Equipos melhores Nossa O Gara é muito bom Tá O Gara é muito, muito bom Talvez tenha valido a pena Mas o meu dano ainda aqui pra esse lugar é meio baixo, ó Porque se liga Eu tô quase dando 200 milhões de dano Mas tá demorando pra derrotar esse Sasuke aqui E eu só acho que valeu a pena, na verdade, por causa do Gara, mano E eu tenho quase certeza que quando eu upar até a última parte desse nível aqui Não vai mais valer a pena Porque, ó Vou vender aqui esse Sasuke E cadê aqui o bagulho de spin? Ó, se liga, mano Se liga Eu vou tentar abrir Ah, tá Ainda não tenho grana Só solar esse Naruto aqui rapidinho E tá, ó Vou tentar aqui abrir Quer ver que vai vir um Sasuke? Mano, se vir eu vou ficar muito indignado, velho Como que eu não consigo abrir? Ah, tá 1.8 Achei que era 1.5 Pô, sem querer joguei e capturei, mano Mas o Naruto O Naruto é bom? Ele dá 100 Nossa, esse Sasuke aqui não valeu a pena, mano Parar de gastar Robux em vídeo, velho Mas tá, ó Tô com a grana já Vem aqui E abre Vamos ver o que que vem Ah, ah, ah Oh, veio uma arma Wolfsbane Ela é melhor que a minha? Nossa, ela é bem melhor E vale dizer que na minha eu paguei Robux, galera Eeeh Eeeh, homem que gasta as coisas ruins Nossa, mas já aumentou muito o meu dano Olha esse aqui, velho 400 milhão E eu tenho o sentimento que aquele Sasuke que eu derrotei, mano Quer dizer, que eu comprei É esse Sasuke aqui que eu tô derrotando agora Deixa eu tentar pegar pra ver se é isso mesmo Joguei Tá, entrou Mano, é o mesmo Sasuke Ó, é o mesmo Sasuke Meu Deus do céu, cara É o mesmo Sasuke mesmo Deixa eu aproveitar pra tentar solar esse de Gold aqui, mano Pra ver se ele dropa algo diferente Tá Será que eu consigo capturar? Acho que não Nossa, mano Segunda vez que eu perco um bicho de Gold Um pouquinho aqui mais pra frente, mano Eu já tô com uma equipe Com várias Rinatinhas Que são o novo NPC E o meu dano já tá quase beirando Os 4 bilhões Isso aqui tá ficando muito, muito alto Agora vamos descobrir o que é que tem pra frente da Rinatinha E são, acho que é os Cancoro Não Na verdade são os Rock Lee, velho Nossa, e o Lee aqui Dá uma demora sinistra, velho Mas o bom de derrotar esses NPCs são mais fortes Será que o meu dano acaba ficando aumentado em muito Mas pera Será que tem NPC aqui, mano? Tem uma área muito grande pra não ter nada É, parabéns Não tem nada mesmo Oh, tem sim, mano Tem uns Kiba aqui Kiba esse que eu gastei Robux, hein Parabéns pra mim Mas ainda assim já é melhor que a Rinata Então eu vou farmar neles pra depois eu ir farmar nos Rock Lee Será que o primeiro Kiba entra na Pokébola? Eu acho que não Ah, entrou Perfeito, perfeito, perfeito Tá equipando ele aqui também E eu vou aproveitar, mano Pra vir girar aqui o ovo Pra ver se eu pego umas armas melhores Porque eu acho que elas fazem muita diferença Gira E... Nossa Peguei uma épica Boa, velho Boa, essa arma aqui Eu tenho memórias que ela é dos Padachis da Névoa, né Se ela não for, ela deve ser a sala do Sasuke E ó, que bonita, mano Será que o dor aumentou? Eu tô dando 5 bilhões É, deu uma aumentadinha assim E fala do homem que pegou um Rock Lee Não só um Rock Lee Como também aqui, filho A tropa dos Lee Literalmente 5 Lee O único que tá diferente que agora no meu time é o Gara, né Porque eu acho que eu pego ele no estágio um pouco mais pra frente E agora eu quero ver, mano O que acontece se eu girar aqui Porque eu quero muito pegar uma coisa melhor Só por curiosidade Ah, mano Dependendo do mapa que eu vi O meu kit de arma ele muda, ó Que agora é a Butterfly, tá ligado? Tá, mas eu vou tentar abrir de novo Abrir aqui E... Veio a arma Nossa, eu tô com sorte, velho Mas vai, de novo Veio aqui agora É, Wolfsbane mais ou menos Opa, veio uma diferente Thunderbolt Pô, eu achei que eu tava na sorte sinistra Mas essa Stitches aqui também Não é muito rara não, mano É 13%, não é muita coisa É, a última que eu peguei foi de novo Wolfsbane Não vou gastar toda a minha grana nisso aqui, não E eu vou, na verdade, equipar minhas melhores E dale Pelo menos agora já tá muito mais estilosa, mano Com cada uma de choque nas minhas mãos E depois do cenário do Rock Lee Eu aposto que é o cenário do Gara Exato É o cenário do Gara E agora que eu tô dando 36 bilhões de dano O Gara também é levemente solável E agora eu, seu amigão Klaus, outra condição Nossa, que brega Tenho aqui a tropa dos Garas Inclusive, como de costume Um dos Garas aqui pelado por algum motivo E tô dando nada mais, nada menos Que quase 80 bilhões de dano Quase sacanagem, né? Porque tá em 73 Mas considerando que sobe muito rápido, velho Eu acho que até que tá próximo E agora é o seguinte Eu queria dar uma olhada, mano Em uma coisa que eu acabei ignorando Que uma delas é esse coisinho aqui Tá Beacon Legendary Ok Eu não sei o que isso era pra ser Deixa eu ver 2,5% a mais de poder Interessante Será que aumenta o meu dano? Não sei Provavelmente E outra coisa também É isso aqui, mano O que é Boss Meteor, velho? Nossa Mas isso aqui deve ser algum drop Mas, pô O modo demora, hein Todo respeito Vou ignorar isso aqui Pra passar pra outra coisa Que são esses dois NPCs aqui na frente O Tsunade e a Jiraya Que é Training Ah, que que é isso? Eu girei Não tô entendendo Caraca, eu ganhei uma espadona Será que ela é braba? Nossa, ela é muito braba Que que é isso do nada? Que? Olha que maneirona Eu posso catar outra? Roll Ah, eu quero catar outra Mano, eu não sei Tá Não sei Eu girei Fiquei nessa coisa aqui Talvez seja um poder dos meus personagens A passiva E a Tsunade aqui, mano Ah, Tsunade de Bobux A Tsunade já é da pilantragem Mas deixa eu ver se o meu dano subiu Com esses boostzinhos aqui Em vez de testar no Gaara Que é esse carinha aqui Não, eu quero saber Que eu vou testar nele também Mas ó, toma Ah, subiu, pô Cento e poucos bilhões já Muito bom Muito, muito bom Mas eu ia falar Que em vez de testar no Gaara Eu ia testar aqui no Kakashi, mano Que ó, tá meia fortão demais E depois do Kakashi Tem quem? Ah, tem o Jiraias boss Pode crer Tinha mais gente pra cá? Tinha, tinha o Zorochimaru E basicamente é isso Bom, amigos Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem mais um vídeo desse jogo Aproveita e comenta E tchau